O que é isso? O que aconteceu? Como é que você está? É muita carne. Cabo, que bom te ver. Sargento, está comprando algum gato por lebre? Ok, então. Cabo, vê esse voto inteiro, beleza? Eu recebi uma revelação. Beleza. Ontem à noite, um novo grupo de recrutas se juntou a nós e fez o juramento. Eles viajaram muito, do leste, oeste, norte, sul. A chegada deles até aqui, neste momento, não é um acaso. Trouxeram notícias sobre acampamentos, como aquele ao sul que nós expurgamos. Acampamentos cheios de degenerados, ladrões, viciados e assassinos. Estamos sob ameaça. Todos nós, a cada dia, vivemos sob a sombra da morte. Mas essa sombra não vem dos frenéticos raivosos que nos cercam. Não, não, é isso aí. Eles fazem parte do plano divino. Ele tem razão. Eles fazem parte do castigo divino. É. Não, não, não são os frenéticos que ameaçam nos destruir. Fala, coronel. Fala pra eles. São os homens. Como Noé, no passado, construímos uma arca para salvar a humanidade. Para salvar todo o conhecimento. Para quando as águas recuarem, podermos reconstruir. Mas nesta era, aqui no fim do mundo, Deus não levantou os oceanos de seus leitos para varrer os condenados. Não haverá nenhum batismo pela água. Não. Nesta última era, nós somos o dilúvio. Somos enviados para batizar o mundo com fogo. Hoje, começa a nossa guerra santa contra todos aqueles que provocaram a ira divina. Iremos para o norte. Buscaremos os depravados e limparemos. O Bragg é o St. John na esponda. Estou aqui. Espero que esteja pronto, porque vai rolar. E vai rolar agora. Preciso das coordenadas. Pronto. Espera, onde você está? No meio do Lago Crater, Ilha Wizard, acampamento da milícia. Desativou os RPGs? Ah, merda, ainda não. Eu vou cuidar disso. Deixem-se quando estiver pronto. Desligo. Preciso chegar nos lança-foguetes. Onde eles devem estar? Nas torres. Tem que ser nas torres. Isso aí, vai andando. Vai atacar outros acampamentos? Jesus, que pesado. Aproveita e me arranja um rango. Ah, claro. Anda, seu filho da puta. Deu certo. Preciso encontrar a Sarah. Sarah? Tenente Whittaker, responda. Caralho. Espera aí. Eu tô indo. Você não pode montar guarda, ou seja lá o que tá fazendo lá fora. Ordens do coronel. Preciso estar de olho em você o tempo todo. Pois é, fodam-se as ordens do coronel. Ei, mais respeito. As coisas estão mudando por aqui. E se você não seguir as ordens... Vê se tá tudo limpo. Tudo bem, tudo limpo. Qual é o plano? Pega suas coisas, vamos embora. Como vamos sair? Tem muitos guardas por aí. Confira em mim. O'Brien. Tô aqui. Estamos subindo até o Cone. Temos uma chance. Recebido. Desligo. Quem é o'Brien? Pra onde vamos? Eu não tenho tempo pra explicar. Pegou tudo. Não vamos voltar. Sim, eu tô pronta. Vamos. Beleza, fica perto. Se a gente encontrar alguém... Ei. Caso não tenha lido meu recado. Quem é o'Brien? Como ele vai tirar a gente daqui? É como eu te disse, foi pelo O'Brien que eu te achei. Ele era o agente da Nero que tava lá naquela noite. A noite que eu te coloquei naquele helicóptero. Nero? Merda, Weaver. Não, não. Aquele é ali. O tanque. Certo. Recruta. Tá prestando atenção? Olhos no trabalho, cara. O tanque. Bem ali. Vai, vai. Pra cima. Eu não quero ver esse tanque cair. Ele deixou a gente ir. O Weaver deixou a gente ir. Merda. Mais guardas. Ok, espera aqui. Aí, anda. Vamos lá, vai. Ok. O'Brien, o cara do helicóptero da Nero, vai vir aqui. Isso, olha. Dê uma longa história. Eu vou te contar tudo quando a gente estiver longe. Os caras ainda voam, tipo... Meu Deus, Chico. Eles devem ter recursos, elaboratórios, equipamentos. Sim, eu imagino que sim. Olha, você pode perguntar pro'Brien quando encontrar com ele. Dê uma longa história. Merda. Ele deixou a gente ir. O Weaver deixou a gente ir. Merda. Mais guardas. Ok, espera aqui. Aí, anda. Vamos lá, volta. Ok. O'Brien, o cara do helicóptero da Nero, vai vir aqui. Isso, olha. Dê uma longa história. Eu vou te contar tudo quando a gente estiver longe. Espera, então, mas é um não. Tipo, meu Deus, Chico. Eles devem ter recursos, elaboratórios, equipamentos. Sim, eu imagino que sim. Olha, você pode perguntar pro'Brien quando encontrar com ele. Outro guarda. Calma aí. Eu distraio eles. Ah, cuidado. Soldado, o que você tá fazendo? Sinto muito, senhora. Essa área é restrita. Como você usa desafiar... Aí, o que tá... Mandou bem. Outro guarda. Vou ver se consigo fazer eles se mexerem. Ah, cuidado. Muito bem. Vamos. Estamos quase lá. Mal posso esperar pra ver o conselho de novo. Você quer ir comigo pro Lago Lost? Tipo, eu pensei que a gente tava indo pra Cloverdale. Não, a gente vai. Tipo, eu só quero encontrar com ele. Ele é tipo o irmão mais velho. Sei lá, não sobrou muita família ultimamente, entende? Soldado, por aqui, por favor. Senhora, esta área é... Tá me questionando, soldado. Tá aí, o que? Beleza. Você não foi nada a mal. Tô vendo o céu. Estamos quase saindo. Tá bom, ok. Agora sim. Estamos no cone. Tá bom. Tá bom. Ok. Conseguimos. Cadê ele? Cadê o O'Brien? Ele vai chegar. Ele vai chegar. Só um... Senhores, aqui é o topo do cone. Como podem ver, temos uma vista incrível daqui. Ah, tenente. Eu estou levando esse grupo de recrutas para conhecer a ilha. Ah, estamos a ponto de descer para a arca. Junte-se a nós. Ah, bom, coronel. Ah, senhores, esta é a tenente Whittaker. Ela coordena parte da equipe de pesquisa que explora como usar venenos para derrotar inimigos. Traidor! Não! Esperem, não! Afastem-se! Não! 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 Matt, estou tentando te dizer que estão saindo para buscar suprimentos. Não, escuta ela. Ele é um assassino e um espião. Por que confia nele e não em mim? Você me conhece, Matt? O Iron Vice líder daquele acampamento no Lago Lodge mandou ele aqui. Que mentira de merda. Eu nem conhecia esse filho da puta. Coronel, você tem que acreditar em ele. Certo. Estou ouvindo. Eu estou falando. Ele é um espião. Matt, esse cara é louco. Você nem conhecia ele. Ele surge do nada e você acredita nele. Você acha que eu estou mentindo? Mentindo. É isso? Eu não estou mentindo. Diz para ele mostrar as costas. Mostra as suas costas. Chega! É o meu último aviso. Agora, vamos descobrir a verdade aqui. Não prestarás falso testemunho contra o vizinho. Capitão Curry, eu esqueci. É o oitavo ou nono mandamento? Eu não lembro, pense em lá. Me diga o que viu e não minta para mim, filho. Eu vou saber. No acampamento do Lago Lost, ele atacou uma mulher. Que merda é essa? Soldado! Ele estava sem camisa. O filho da puta tem uma tatuagem, cobrindo as costas. Uma parada satânica. Um cachorro, um cachorro morto roendo uma corrente ou alguma coisa desse tipo. Eu tirei ele de cima dela. Ele estava bêbado e violento, mas vai saber o que teria acontecido se eu não estivesse lá. Manda ele mostrar as costas dele e você vai ver quem está mentindo. Sinto muito, coronel. Essa merda toda é tão sem noção. Virem ele. Você carrega a imagem do Cerbero, o Cão de Hades. Que coincidência. Ser capturado ao tentar fugir do submundo. Mas você não é o Cerbero, é? Dicam, St. John. Ele está me enganando. Você se esconde atrás de nove santos e se veste com mentiras. Na verdade, na verdade, ele foi expulso do acampamento. E você, tenente? Que coincidência estar com o vagabundo quando o helicóptero da Nero passou? Coronel, eu não sei do que está falando. Você estava num campo da Nero que foi invadido. Há quanto tempo está nos espionando, hein? Nath, eu juro, eu não estava... Mais mentiras! Eu espero isso de vagabundos. Eu espero que homens como ele sejam traidores. Mais uma oficiante. Coronel. Fui eu! Fui eu! Coronel. Eu... menti. Se você olhar no meu bolso, vai achar um rádio. Porque eu liguei pra eles. Eu liguei e eu menti. Eu menti. Pra tenente. Eu disse pra ela... Que precisava dela pra verificar uma remessa, mas... Na verdade, eu só precisava de um refém. Lincoln, St. John. Vagabundo. Tá na escuta. Aqui é a Nero. O Brian falando. Vagabundo. Desculpe. O soldado St. John não está disponível agora. Espere. Quem tá falando? Às vezes... Na busca pela verdade... O sangue dos inocentes... É derramado. Sinto muito, querida. Soltem o recruta... Sarkozy, era isso? E Curry... Leve esse vagabundo para uma cela. Amanhã, às sete em ponto, ele será julgado... E será enforcado. Tenente. Tenente. Chega. Temos trabalho a fazer. Vem. Fale mais sobre o acampamento do Lago Lost. Sim, senhor. O que você quiser saber. Tenente. Por favor. Vamos. Levanta. Um. O que você quiser. Um. Ah... Tchau.